Esta é o Miguel Caprichô, gente. Las Rocas Residencial. Pra vocês terem uma ideia, dois dormitórios com varanda, elevador, entregues com piso e revestimento, pronto pra morar, uma vaga de estacionamento, gente. O melhor de tudo, lazer sensacional. Você tem duas piscinas infantis, mais uma de adulto, quatro espaços cobertos com churrasqueira, são 29 vagas externas para visitantes, são dois salões de festas, academia, salão de jogos, duas praças com playground, portaria 24 horas, gente. Extência, área de lazer. Gostou? Pequena entrada, 10% de entrada, facilitado, você pode usar seu fundo de garantia e vão financiar a perder de vista, gente. É oportunidade única. Quem está vendendo? Claro, Miguel Imóveis, Avenida Independência, número 190, o telefone 3447-3699. Las Rocas Residencial. É pra encerrar o ano com chave de ouro.